Margem social, dinheiro chegando para os aposentados e pensionistas do INSS, 20 mil reais com a taxa de juros de 0,2. A solução de todas as dívidas para milhares de aposentados e pensionistas. Mas afinal, foi aprovada a margem social? Quem tem direito à margem social? Então se prepara, você que está aí nesse vídeo, porque eu vou explicar esses detalhes da margem social, porque é uma taxa de juros jamais vista na história, 0,2. E se 20 mil reais soluciona muitos dos seus problemas financeiros, vai valer a pena você assistir esse vídeo. Eu vou trazer uma notícia oficial direta da Câmara dos Deputados para você. E eu vou explicar aqui quem vai ter direito à margem social, como funciona a margem social. Então vai valer cada segundo do seu tempo no vídeo de hoje. Vou trazer para vocês a notícia muito completa, afinal são milhares e milhares de perguntas, porque as pessoas querem sair das dívidas. Eu quero fazer essa pergunta para você no começo desse vídeo. Você quer sair das dívidas? Coloca aqui no comentário, escreve só quem quer sair de verdade. Escreve assim, quero sair das dívidas. Eu quero ver quantas pessoas vão comentar no vídeo de hoje. Eu quero ver essas pessoas muito felizes realizando isso. Mas só vai realizar quem chama essa energia positiva. Escreve aí, quero sair das dívidas. Eu quero ver quantos comentários vai ter escrito assim, quero sair das dívidas. Vamos para a tela agora. Vou mostrar aqui a matéria direta da Câmara dos Deputados. Comissão aprova linha especial de crédito consignado de até 20 mil reais durante a pandemia. A margem social, ou seja, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta, olha bem o que está escrito aqui, de não tentar grifar aqui. Aprovou a proposta que obriga instituições financeiras públicas e privadas a ofertarem uma linha especial de crédito de até 20 mil reais a, para quem gente, quem vai ter direito? Servidores públicos, aposentados, militares e pensionistas. Então você leu muito bem. Obriga instituições financeiras. Eu quero explicar o que é que vai acontecer agora, porque as pessoas não param de perguntar sobre isso, que todo mundo, olha quantas pessoas escrevendo ali, eu quero sair das dívidas. Escreve aí você também, que eu vou explicar agora o que é que acontece na sequência com tudo isso. O empréstimo terá e será liberado uma carência máxima de 120 dias. Então o que já era bom pode ficar ainda melhor. Vai ter uma carência de quatro meses para começar a pagar a primeira parcela desse contrato e uma taxa de juros efetiva não superior a 2,5%. O que significa isso? Se nós dividimos 2,5% ao ano, vai dar uma taxa inacreditável de 0,2% ao mês. Então é claro que as pessoas vão querer pegar esse dinheiro. E eu quero explicar tudo isso, a lista de bancos, eu vou dar mais detalhes. Então, portanto, acompanhem esse vídeo, o que é que acontece daqui para frente agora com a margem social dos aposentados. Outro detalhe importante que eu vi que as pessoas colocaram aqui, que quer sair das dívidas e quer saber, já posso pegar esse consignado, onde que eu vou ir, quais os bancos que vão liberar, eu vou explicar nesse vídeo. Portanto, já fica aí seguro. E se você acha importante ajudar os aposentados para sair das dívidas, que apoia esse projeto aí, vai apertando o botão do like. Vamos ver quantas pessoas que estão apoiando esse projeto e eu quero trazer as novidades de tudo isso, o que é que aconteceu com a margem social, como é que está tudo isso. E além da margem social, que eu vejo que as pessoas estão perguntando aqui, que as pessoas querem sair das dívidas, eu perguntei aqui no comentário, eu fiz uma pergunta. Você quer saber mais das suas finanças e ganhar mais dinheiro? Então, eu quero que você se prepare. Pode responder ali. Então, 91% das pessoas querem saber mais das suas dívidas, querem saber mais das suas finanças e querem ganhar mais dinheiro. Então, se você que está aí do outro lado, eu quero já preparar para você do que vem por aí no futuro, eu já vou voltar no assunto da margem social. Vai ser muito rápido o que eu vou falar aqui. As pessoas que querem sair das dívidas, que querem saber das suas finanças, mas principalmente querem ganhar mais dinheiro através de informações, além de estar inscrito aqui nesse canal, eu vou preparar para você, para todas as pessoas que assistem o meu canal, para segunda-feira, um grande dia. Que dia vai ser segunda-feira? Eu vou combinar aqui com a produção. Dia 9, dia 9, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, vai ser o lançamento de um método revolucionário a nível de Brasil, que ninguém ainda tinha feito pelo aposentado, pelo pensionista aí e por todas as pessoas que têm dívidas financeiras e que querem uma renda extra. Então, a oportunidade que eu vou dar, gente, anota essa data. Na segunda-feira, eu vou fazer um método aqui, lançamento para vocês, às 10 horas da manhã, para todo mundo vir aqui no canal. Se você quer sair das dívidas, se você quer saber mais das suas finanças e ainda ter uma renda extra, você vai ter a oportunidade. E na segunda-feira, você vai ter que estar no grupo exclusivo. Então, você vai entrar no link que está aqui, que é o método revolucionário. Tem um linkzinho azul que vai estar fixado também no primeiro comentário. E somente as pessoas que vão estar lá dentro desse grupo do método revolucionário vão ter a oportunidade de sair de vez de muitas das dívidas, vão ter a oportunidade de ganhar mais dinheiro com as suas finanças, porque eu tenho certeza que ninguém falou que eu vou falar nesse método para vocês, que tem conta que você paga, que você não precisaria estar pagando, vai voltar dinheiro para o seu bolso e as pessoas que estiver lá no grupo vão ter o acesso antecipado a esse método que vai revolucionar. Porque além de sair das dívidas, eu quero dar uma renda extra, porque eu venho estudando o comportamento do aposentado e do pensionista, que ele precisa de uma renda extra. Às vezes ele está em casa, mas ele quer essa renda extra a partir da sua casa, usando o seu celular, um método revolucionário, um método simples. Então, entre aqui nesse grupo, porque na segunda-feira esse lançamento do método revolucionário vai trazer a vida financeira do aposentado, uma grande diferença e ainda tem uma renda extra. Vamos voltar agora para o assunto da margem social, que as pessoas estão perguntando. João, foi aprovada a margem social? Como funciona tudo isso, gente? Olha só, essa primeira aprovação que nós tivemos aqui foi a aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Por que esse projeto foi criado? Esse projeto, inclusive vou botar na tela aqui, autoriza os bancos públicos a conceder a linha especial de crédito consignado de até R$ 20 mil. O melhor de tudo isso que eu já expliquei é que vai ter carência, com taxa de juros muito baixa, não vai ser cobrado IOF e a liberação é obrigatória dos bancos. Esse projeto de lei é 4732-2020. Se você quiser anotar o número desse projeto, é o projeto de lei 4732-2020. Quem é o autor desse projeto é o meu amigo deputado Pompeu de Matos, que inclusive diz assim, é nossa responsabilidade contribuir para amenizar os problemas socioeconômicos advindos dessa crise. O grande detalhe desse projeto e por que ele foi criado é que os bancos durante a pandemia, quando deu aquele problema geral lá, o problema financeiro, o governo federal se preocupou com as pessoas. Só que o que aconteceu? Em vez de liberar o dinheiro direto fora o auxílio emergencial, que você bem sabe sobre isso, deve ter visto milhares de pessoas receber o dinheiro do auxílio emergencial, inclusive pessoas próximas da sua casa gastando dinheiro do auxílio emergencial, o governo federal, em vez de fazer um auxílio específico para o aposentado, para o pensionista, igual é a margem social, ele liberou para os bancos fazer essa liberação. Trilhões de reais foram liberados para os bancos. E o que os bancos, espertalhões, e eu vou chamar aqui de muitos, infelizmente, e é a verdade, bandidos, sem vergonhas, em vez de emprestar para as pessoas que estavam precisando, os bancos fizeram o que? Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Eles emprestaram para fora do Brasil, para outros bancos, o dinheiro, para eles renderem ainda mais. Coitadinho dos bancos, né? Estão ganhando pouco dinheiro. Então eles não fizeram essa liberação. E por isso que foi criado esse projeto que eu quero saber muito e eu quero saber se você apoia isso. Coloca aqui no comentário se você apoia essa liberação aí. Vamos ver quantas pessoas vão colocar. Sabe o que acontece daqui para frente agora? Como aprovou na Comissão de Seguridade Social e Família e você que tem interesse em tudo isso, nós vamos disponibilizar também para quem agora, nós vamos trocar o link, né? Produção aqui no comentário. Quem tiver interesse, afinal muitas pessoas, ó, quero muita margem social, a Maria Simone falou, o Inácio Ribeiro também disse que quer uma renda S, depois ele vai estar lá no método revolucionário. Eu vou disponibilizar um link fixado junto para as pessoas que têm interesse na margem social, porque é importante você entender o seguinte, não pode pegar o dinheiro ainda da margem social. Por que, João, que não pode pegar e quando vai pegar? Eu vou explicar. Fica nesse vídeo aí, gente. Olha só, não pode pegar esse dinheiro da margem social, inclusive muitas pessoas estão caindo nesse golpe, tá? De tentar fazer a margem social de algo que aprovou e está comprovado, aprovou em uma das comissões da Câmara dos Deputados, aprovou na Comissão de Seguridade Social e Família. Só que quando foi para a segunda comissão e você precisa entender essa história, os bancos ficaram sabendo que aprovou em uma comissão. Ele tem que passar em mais duas comissões e ir para o Senado Federal e o presidente assinar. Quando os bancos ficaram sabendo que eles iam ser obrigados a ter que liberar dinheiro que praticamente eles iam empatar ou não iam ganhar nada, como você acha? Qual é o movimento que os bancos fizeram? Eles entraram em contrato com a próxima comissão, com os líderes da próxima comissão e aí aconteceu o quê? Travaram o projeto da margem social. Então travou o projeto na segunda comissão, porque o banco e você que tem coragem de assistir esse vídeo sabe que é verdade, só que tem que ter alguém que tem que falar tudo isso. Alguém que tem que ter coragem e eu faço parte, gente. Eu faço parte do sistema financeiro. Eu empresto dinheiro para as pessoas também. Isso vai ser bom para mim a margem social? Talvez não seria tão bom quanto você imagina, porque eu não vou ganhar dinheiro nenhum com a margem social. Só que eu sei para você que está assistindo esse vídeo, eu sei para você e para as pessoas da sua casa. O quanto vai fazer diferença? Responde aqui no comentário. O quanto vai fazer diferença se você conseguir R$ 20 mil com taxa de juros decente, que é 0,2. Que é você que ajudou a sua família, ajudou as pessoas durante o período de pandemia. O quanto isso vai ajudar você? Responde aqui no comentário. Vai ajudar muito ou vai ajudar pouco? Só que o banco faz a questão de ir contra esse projeto. Só que eu quero fazer a diferença na sua vida. Então se isso for aprovado, você vai ter que ser avisado. E eu quero disponibilizar para vocês aqui um cadastro, que você vai poder fazer quando sair a margem social, você ser o primeiro ou a primeira a ser avisado. Porque a coisa mais certa que eu digo para você é que os bancos vão tentar de tudo para isso não aprovar. Só que quando isso aprovar, você se não for o primeiro ou a primeira ou entre os primeiros a ser avisado, você vai ficar sem esse dinheiro. Porque você sabe que tudo que é muito bom dura pouco e vai embora muito rápido. Então eu disponibilizei para vocês um cadastro de quando sair a margem social, você ser avisado e ainda participar de sorteio de prêmios em dinheiro aqui no canal. O link está aqui no comentário para você fazer esse cadastro e ser avisado. Quando dá para pegar o dinheiro da margem social, porque tem que ficar claro, ainda não dá. E você vai ser o primeiro ou a primeira a ser avisado. Se você além de estar inscrito no canal, fizer o cadastro, eles vão mandar um e-mail para você dizendo que está valendo a margem social e aonde você vai pegar. Porque os bancos já tem uma lista de bancos que vão ser obrigados a isso. Eu já sei toda essa lista. Só que não adianta eu te passar o banco agora se não está valendo ainda. Você vai ter que ser avisado no momento que for aprovado. Então faz o teu cadastro, o teu CPF, o teu e-mail e é muito seguro. Vai ficar com a João Financeira esses dados e ainda você vai participar de sorteios em dinheiro. Eu já premiei milhares e milhares de pessoas com dinheiro. Então eu vou avisar você quando sair. Entra no link ali. E não esquece, gente. Marca esse dia se você quer ter uma renda extra e quer saber das suas finanças na segunda-feira às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe muito você e a sua família. E se você me apoia a eu cada vez ajudar mais, você vai apertando o botão do like. E eu vejo vocês nos avisos para quem fizer o cadastro ali. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre você e as pessoas da sua casa. Eu gosto muito de você que assiste os meus vídeos. E aí A CIDADE NO BRASIL